E aí galera, beleza? Vamos lá pra mais um vídeo e eu quero gravar esse vídeo aqui por recomendação do Kauan, né? Na realidade foi uma longa discussão que tá havendo aqui no grupo acerca de algumas falas, né? Do SMzinho e desse maluco, e de um maluco aqui, tá? Que a gente vai ver. E aqui tá aqui o título da live dos caras, o vídeo, paternidade sem frescura, papel de homem. Hum, eu não sei se dois palhaços, quer dizer, o outro eu não sei exatamente, mas o SMzinho pra mim não é um cara que me inspira em nenhum tipo de seriedade, né? E eu fiquei sabendo que ele é ateu e tal, e piorou, né? Puta que pariu. Mas enfim, dizem que ateus são pessoas inteligentes, né? Mas não sei. Eu ainda não consegui comprovar exatamente isso, né? Enfim, e aqui é uma discussão até longa aqui, o pessoal puxou aqui de cima, né? Puxou aqui, aí pediram pra mim reagir. É um vídeo... Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos falar de coisa séria, paternidade, o cara já começa o vídeo assim, enfim. Tá, beleza. 40 minutos, 46 minutos, mas o... O Cauã teve o trabalho, né, de assistir aqui e separar os pontos. Só que eu tô achando esses pontos um muito colado no outro. Então o que é que eu vou fazer? Porra, aí se eu fizer isso, eu tô descredibilizando o trabalho do Cauã, né? Mas... Tá, em primeiro lugar eu vou acelerar essa merda. E vamos assistindo, cara. Tá? Vamos assistindo. Porque aqui no minuto inicial aqui, ó, ele coloca 20 segundos, né? Até 3 minutos. Do 3 minutos pulou pro 4 e 10. Então assim, são espaços pequenos, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui o que ele falou aqui. Cara, o que eu achei mais interessante aí. O que eu achei mais interessante aí. O que ele falou? O que ele falou? Aí tem uma legenda. O que ele falou? Uma mulher falou mais mista. E a gente vai dizer que ele mandou outro conspito que está aí. O que ele falou? A gente vai fazer a ver. Beleza. Então vamos lá. Lembrando, pessoal, quem quiser participar do grupo de apoiadores, né? A gente teve novos apoiadores aí entrando através do Apoi. Agradeço muito aí, tá? Então quem quiser aqui apoiar o canal mensalmente aqui, nos ajudar a desse incentivo, né? E trocar uma ideia aqui no grupo. Pô, muito assunto, muita coisa bacana. A gente vem falando aqui, entendeu? Quem quiser, é só fazer parte aí através do nosso apoio. Tá? Aí na descrição do vídeo. Beleza? E você já ajuda o canal. Vamos lá. Olá, meus putos! Aqui está para vocês. Eu sou o Victor Fernandes. E bem-vindos a mais um vídeo do Paternidade Sem Frescura. Estou com o meu querido maravilhoso Jay. Bom, por ser um nordestino, né? Eu não sei qual é a tara dele, o pensamento dele, mas você atender alguém em sua casa sem camisa é uma falta de educação absurda. Ele, por ser nordestino, ele sabe disso. Ele deve saber mais do que eu. Porque ele talvez seja mais velho do que eu. Não sei se esse Mzinho é mais velho do que eu. Beleza? Mas ele deveria saber que isso aqui é uma falta de educação. Isso aqui já tira toda a seriedade. Bom, a vida passada do cidadão, prega-cidadão, era de putaria, né? Mas enfim, vamos falar do agora. Ele quer encagar regras sobre rede Pio, sobre mig e tal. Passa uma falta de respeito, um descomprometimento com o que ele quer falar, muito grande. Estou falando de uma questão cultural, pessoal. É costume. Você não atende as pessoas. Você vai... Ô, tem fulano aí, deixa eu botar minha roupa aí, deixa eu botar minha brusa. Esse negócio é minha casa, sabe? É uma questão de educação que a gente tem isso. Eu não sei nos outros estados aí, mas no Nordeste sempre foi assim. Você não atende as pessoas dentro de casa sem camisa, tá? É uma falta de educação absurda. E aí o cara está dentro da casa dele para a internet, para o mundo. Ou ele vai usar a lógica de vagabunda, né? A vagabunda está lá esfregando o rabo. Aí o vizinho dela olhou. Meu vizinho me olhou. Caralho, mas você está postando um vídeo na internet, porra? Quer dizer que o cara da rua não pode olhar. Mas na internet um bilhão de pessoas podem olhar você. Aí teve uma outra, uma cristã mesmo, lá com um baby doll e tudo. Ah, mas eu estou dentro de minha casa. Eu falei, caralho, é um vídeo, porra. É um vídeo. Não importa se é dentro de sua casa, você está gravando um vídeo, mandando para a internet, sabe? É um negócio absurdo. Vamos lá, vai. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Paternidade Sem Frescura. E hoje a gente vai falar de um assunto, entendeu? Do qual o Fábio não conhece bem. Quem sabe que é o Fábio sabe do que a gente está falando. É o papel de homem. É o papel de homem. Seja na gravidez, seja no casamento, seja no nascimento, seja na vida. Então você aí, que também não sabe, que está no time do Fábio, vem com a gente. O cara vai cagar a regra, né? Ele já foi o homem mais casado do mundo, né? O homem com o maior tempo de casamento. Ele passou por todas as eras. E agora ele vai cravar aqui o que seria o papel do homem, né? Vamos ver. Entendeu? Senta aqui do lado. Caneco. E aí? Você vai saber o que é o papel de homem, porra. O que é que você me diz, meu patrão? Cara, é uma parada muito simples. É, ele manja do papel de homem. Casou logo com o homem só. Eu venho da criação do meu pai que o homem tem que ser o provedor. É que o meu pai, ele é o... Não, não é a criação do seu pai. Todo, todo, todo cara. Vamos começar a desmistificar, né? A criação do meu pai... Meu amigo, não é a criação do seu pai. Não é a criação do seu avô, seu amizinho. Todo mundo foi criado assim, nessa merda. Isso é algo cultural. É da cultura do brasileiro. Sabe? Você sempre vê. Ah, não, meu pai... Não, é cultural. É cultural. O seu pai não ensinou nem por opção. É porque pra ele também, a vida, o mundo, só funciona assim. Entendeu? Que o homem tem que ser provedor. Isso é cultural. Não foi o seu pai, né? Vamos desmistificar aqui a primeira falácia. Dessa geração antiga, de que o homem é o provedor da casa, as coisas tem que... É antiga, é hoje também. Não mudou nada. Passar por ele, ele tem que ter o domínio, o controle de tudo. E ele tem que estar sempre sereno. Independente de qualquer coisa. Porque as coisas, quando o baque realmente acontece, é em quem que resolve. Só pra quem resolve. Quem segura a pica. Quem segura a pica. Quem é que filtra os problemas que chegam, que podem chegar dentro da sua casa e você fala, isso aqui é problema. É ruim. Aí você se vira e mil pra resolver, pra não ter confusão em casa. Mas por quê? Porque o filho da puta não tem autoridade nenhuma sobre a mulher. É só por isso. E ele acha isso engraçadinho, bonitinho. O cara tem que resolver um problema, muitas vezes que não é dele. A paz depende de você. Mas às vezes você não consegue fazer o que a paz rei. Faz isso aí. Faz isso aí. Mas mulher é um ser superior, né? É um ser que só busca o caos. Ele mesmo tá falando. Que a paz depende do homem. É difícil você fazer a paz reinar quando é moleque que faz a guerra. Mangina. Gado. A mulher mete o citaralho. Não. Não é difícil, não. É só você falar. Cala a porra da sua boca. É simples. Mas não tem autoridade pra isso. É preciso ser o Mangina. E aí o problema do Mangina desgraçado do filho da puta, que ele não tem autoridade sobre a mulher, aí ele quer colocar como se ninguém mais tivesse. Então tem que ser do jeitinho deles. Tem que ser do jeitinho deles. Entendeu? E galera, e outra. Eu também não tô recomendando aqui você chegar pra sua mulher e mandar ela calar a boca não, tá? Quando necessário for. Não sei se você consegue fazer isso hoje. Não tô recomendando. Entendeu? Não tô... Tá ligado? Eu só tô colocando a minha vivência com a vivência deles. Só isso. Aí eu não sei que chame alguém que poderia vir aqui no vídeo e inventar, né? Me dizer alguma coisa, né? Porque eles são casados, eu também sou, né? Então vamos ver aqui. Esse é um embate bom, né? Se você tem a mulher brava, você sabe como é que é o negócio. Entendeu? Tudo gado, Mangina, pau mandado, covardes. Entendeu? São um tipo de pessoas que eu não faria nenhum tipo de negócio. Homem, que mulher manda, não cumpre negócios. Não são pessoas confiáveis. Isso aí eu te digo que é experiência de vida e você pode olhar isso ao seu redor. Quem sabe, sabe, né? Como é que o negócio dos amigos, quem os amigos sabe, não é? De verdade eu sei quem são. De verdade eu sei quem são, entendeu? É simples assim. Mas o negócio que você falou que na hora que dá merda é o homem, isso aí eu já vi aqui em casa há algumas vezes. O moleque, o Heitor já entalou algumas vezes, o Luiz também já teve uma situação de estresse mais elevado. E a mulher com a placa. Com a placa quer dizer que você não tem ação rápida. Claro que várias vezes ela teve, mas houveram momentos ali que a vida do menino estava meio que em risco, ele entalou de verdade e tal, e aquele delay, né? Aquela travada, aquele segundinho. Ah, você é mulher, mulher. Se o cara não está dentro de casa, morre. Eu mesmo digo, em várias situações aqui, se eu não estou dentro de casa, sei lá, a casa pega fogo, as crianças morrem. A mulher é lerda, filho. O que é que eu faço? E eu? Quer dizer, lerda para coisa útil, né? Está aí, e rapidão já virar, e você fala, você não pensa, você faz. Mas isso é função do homem, eu não posso cobrar da minha esposa, que tem uma reação dela. Função do homem? Quem determinou que isso é função do homem, cara? Aí você tem que viajar, você sabe o que pode acontecer da criança engasgada, a criança não sei o que lá, né? Você tem que viajar. Mas aí, você vai ficar lá, meu Deus, será que a criança vai morrer? Porque não é função da mulher. E se a criança engasgar? Ah, vai se fuder, porra. Vai se fuder. Se não é função da mulher, então faça o seguinte, faça igual eu faço, porque eu sei, e não é que eu não vejo que é função da mulher, né, ser safa ali para resolver um problema, desengargar. Eu sei que mulher fica, desliga o cérebro na hora do pânico. Dá pressão, a mulher desliga o cérebro. Né? Mas um exemplo, você pode fazer o quê? evitar com que a mulher cause problema para ela mesma, enquanto você não estiver presente. Sabe uma forma simples que eu fiz com isso aí? Eu falei para minha esposa, não dê peixe a Abigail. Não dê. Não dê peixe. Ah, eu tirei espinha. Não dê peixe a menina. Ela não come peixe nessa idade, se ela não consegue comer sozinha. Beleza? Porque se essa menina engasgar com espinha, alguma coisa lá, tá? E eu não estiver aqui, você sabe, ela morre. Ela morre, tá? Então, até nisso, pessoal, eu, muitas vezes o homem, eu não falo eu, o homem tem que prestar atenção. Né? Não dê isso, não faça aquilo. Porque eu sei que não vai, na hora que der a merda, na hora que der a desgraça ali, a mulher vai travar, porra. Vai travar. Então, é uma coisa que eu já falei para ela, não dê. Entendeu? Às vezes eu deixo dar quando eu estou aqui, e aí eu vejo, deixa eu ver aí. Entendeu? Eu vejo, checo direitinho, porque às vezes ela não viu, né? Duas passadas de olho ali, é mais interessante, né? Beleza, pode dar. Mas eu não gosto, eu não deixo. Não deixo dar de jeito nenhum. É, até porque a mulher tem um sentimento maior, né? Vai se impressionar com a coisa errada. Calma aí, tem um sentimento maior do zelo, vai se impressionar com a coisa errada? Vai se fuder, isso é zelo, isso é zelo. A mulher não tem capacidade de ação mediante a um problema, isso é zelo. É sério que alguém aprende alguma coisa com esses caras, bicho? Por que o nome da esta merda de Alexa? Porque a gente fala muito do Alexa na live, para a Apple. Às vezes eu falo, Apple, aí ele, filha da puta, escuta, acha que é com ele, aí começa a tocar um bocado de merda. A sua dicção é uma merda, me perdoe. Mas, mas, voltando, ela é muito mais simples, ela é muito mais simples, em relação a isso. Ó, galera, se tiver rápido, me perdoe, eu não vou desacelerar isso aqui, tá? Eu tô fazendo, eu já sei que eu vou fazer um esforço grande para terminar esse vídeo. Comum a criança engasgar? Bora ver esse cuidado aí que tá tendo com a criança, né? Comum, não sei se é muito comum a criança engasgar, tá? Não sei. Enfim, eu sou o pai de dois filhos, e já cuidei das minhas sobrinhas, né? Sobrinhos, né? No caso, um, dois, três, quatro, quatro, quatro crianças, outras quatro crianças, então, você lidar um pouco com criança, né? Muitas coisas que dizem que é comum, não é comum, comum, não. É falta de experiência, falta de cuidado. Falta de atenção. É uma coisa que eu tenho porra, cirurgia, aquele drama todo, e a menina engasgando, é uma parada de caralho. Inclusive, eu fiquei pra caralho, mas na hora, não, não tem pressão, velho. Muitos vídeos na internet, vídeos no Instagram, como salvar crianças, aí eu potei logo a ter que parar, para, para, ele botou o cão para fora, tudo certo. Fiz ele. Foi bonito. Mas isso é zelo, segundo esse mizinho da mulher, né? Foi, recentemente, um episódio também sério de engasgada. Ele tava comendo e começou a chorar. A chorada que ele veio. Vocês entenderam por que eu falei do peixe, pessoal? Eu sou pai, porra. Essas questões aí, de a criança engasgada, é algo corriqueiro. As minhas não acontecem, as minhas crianças não acontecem. Por quê? A comida, da forma que é feito, como eu passei para ser feito, tem todo um cuidado. É comum, galera. Não é incomum, não. Então, vocês têm noção que se não tem um pai presente ali, a chance da criança morrer é grande. Bravo. E aí o moleque, começou a ficar com a cara roxa. Isso é aquela coisa que você acha que vai acontecer em filme, né, velho? É, mas não. Aí a mulher começou a balançar os braços, parecendo com um nebo de posto. Mas são as fodas, as superpoderosas. Eu não estaria aqui se não fosse elas. São incapazes de salvar os próprios filhos. Peguei o moleque, virei. Tem um tapa, tem um segundo. Caiu a porra da comida, aquele choro desgraçado. Aí quando a adrenalina abaixo, ele falou, meu filho acha que eu bati nele, ele olhava pra mim com aquela carinha assim, com aquele pedido errado. Aí foi acalentado. Não, não. Criança, sabe? Criança estava com medo, né? Assustada. Minha filha mesmo, geralmente quando ela adoece, ela vomita, né? E ela fica meio triste, meio com vergonha, sei lá, porque estava vomitando, entendeu? E, cara, assim, você vê uma pessoa vomitando, é uma coisa. Você vê uma criança, vomita é uma coisa muito agressiva, né? Porque o corpo está forçando a água a sair sem que você queira que saia, né? E é bem... E dói, né? Dói o esôfago e tudo mais, incomoda. Aí ele só queria a mãe, aí é a hora que o cara se sente mal, né? Depois a cadrina ali na baixa, rapaz, sabe aquela sapa, velho? Você se foda, pum, pum, o moleque botou pra fora, ele olhou pra mim com aquela carinha, ele bota o beijinho dobrado assim, eu falei, caralho. Eu queria ver o ensino, né? Até agora, só estamos contando a história. Mamãe, mamãe, eu só passei, quase que eu chorei junto, filho da puta, próxima vez eu vou deixar você entalar, desgraçado, já que eu compreendi. Mas um amigo estava contando, dois amigos contando a história desse negócio da mulher, dois diferentes. Não, um que contou foi a mulher que contou e o outro ele. Bem rapidamente aqui, um, a filha está louca, nem vocês, ela gritou, ele estava no andar de baixo, ela estava lá dizendo, gritou, engasou, engasou, ele subiu correndo, pegou a menina pra poder desentalar, não teve que a mulher só entregou a menina, saiu correndo pro quarto, pegou o travesseiro, botou na cama, começou a chorar, sacou de desespero porque achou que a filha ia morrer. E a outra, antes de tentar qualquer coisa, saiu pelo condomínio com a criança levantada, essas são as mulheres fodas, mais inteligentes, mais amorosas que os homens. Os caras contaram relatos deles, eu já contei aqui, relato meu, já aconteceu de engasgar alguma coisa, entendeu? Eu fico puto na hora, porque é um negócio simples, caralho, pega a menina no colo e bota de cabeça pra baixo. Não consegue, não consegue. Eu já falei, se eu não estou aqui, a menina ia morrer? É sério? Porra! E aí os caras contam mais casos aí, mas, de alguma forma, sem os pais, as crianças viveriam. As mulheres são fodas demais, não precisam de homens. Mulher é super especial. Olha o que os caras estão contando, pô. E quem veio foi um cara que veio a pundir. Então é bem isso que você falou mesmo, porque na hora que o pautor, na hora que a gilipoca pia, é o cara, é o cara que ele vai ir. É foda porque o sentimento que a mulher contra pela criança é muito além do que a gente pode compreender. Aqui, seu filho da puta. Nenhuma mulher ama tanto alguém ou filho como um homem ama. Isso aí eu falo com toda convicção e certeza. O que a mulher acha que sente é só sentimento de posse. Quero ver na hora do vamos ver. Não estou falando só de acidente, não. De um divórcio, alguma coisa. Quero ver para onde vai esse amor. Os caras são muito magina, cara. Porra, esse vídeo vai durar uma hora e eu não estou afim, mano. É, eu não duvido que isso dupla o raciocínio não. Na hora que rola essa parada, velho. Quer dizer, a desgraçada, que é a que mais ama, é algo incompreensível o amor da mulher pela criança. Ela deixa a criança morrer. O filho da puta que ama menos vai lá e salva. Cara, que matemática é essa, cidadão? Dá aquele choque. É. É que nem você tá andando pitbull na sua frente que se sobe. É. Quem é que vai resgatar? Quem é que vai ciscar? Eu cisco. E eu não saio de casa. Cadê, rapaz? Cadê meu brinquedo? Ah. É, cara. Oxi. Cadê meu canivete, velho? Ô, tá aqui. Meu amigo, pode vir em Hot Valley, pode vir o que quiser e venha com a boca aberta. E venha com a boca aberta. Então, tem certas coisas que o emocional ele vai pro caralho. Tem que ir pro caralho. O cara tem que resolver. No caso da Oliva, foram poucas vezes que ele engasgou. Hoje em dia ele engasga normal porque mama muito. E aí, o cara vai mexer ela pra poder botar barrotar. Cara, esse refluxo do SMzinho. É foda. É, cabuloso, é cabuloso. Será que é Tadala? Fui trocar a palavra dela e deu uma cagada. No meio da Tadala. Eu vi a merda sendo feita na hora. Foi maravilhoso. Na hora, ao vivo. e nem Claudio de Cana. Foi lindo. Quem tem, quando o bebê tem desquesia, quando o bebê tem desquesia, quando o bebê perde e caga, é um momento de alívio tanto dos pais quanto da criança. Você nem explica pro pessoal, por favor, porque desquesia e cólica são coisas pra ficar mais fácil semelhantes, né? O bebê, ele sente dores porque ele não consegue cagar e nem peidar. É como se ele tivesse constipado. É porque a criança não sabe direcionar a força pro lugar certo porque não tem um corpo desenvolvido ainda pra barriguinha e tal pra poder fazer o peido e ser peido. Aí, às vezes, ela tenta peidar, ela tenta peidar, e não consegue e acaba porfando, acaba batando. É uma parada muito doida. E outra coisa que deixa a mulher desesperada é criança com gás, que dói bastante. E as filhas da puta... O que que só acontece? Pra o pessoal não achar que é uma coisa rara? Não, isso é comum, isso é da alimentação, não é errado nem nada. Toda criança, boa parte vai ter isso. Só que, aí entra outra questão, a alimentação da mulher influencia muito na quantidade de gás que a criança vai ter. Então, a mulher não pode comer besteira. O que que acontece se você vê muita criança chorando de dor e tal? A mãe come besteira pra caralho. E isso aí, acaba passando pra alimentação da criança, gera bastante gases e a criança não consegue colocar pra fora. Isso é normal, geralmente é muito normal crianças terem isso, bebês, porque eles ainda estão se formando, ainda está acontecendo a questão do desenvolvimento do intestino, desenvolvimento da barriga. Vem aqui, Neto. Então, esse é o momento que é um saco, porque você fica em drama, você fica no drama o caralho inteiro. E você vê, o bebê fazendo força chorando e se aperreando e não sabe que há merda. Não sabe que há no base, porque dói, exatamente. Até quando você está a barriga daquele tamanho, pra cagar, o cara já fica... Sabe quando você está tendo aquela fisgada que você vai ter cagando e aí você chega em grunha? É isso que a criança sente. Pra vocês saberem o que é aquele negócio, chega naquela fisgada, você vê que a bosta está andando no seu intestino, tá? É aquilo ali que a criança sente. e não sabe diferenciar, ela tem o primeiro que no print. Às vezes ela rota o peito. Já vai, deixa aqui. Aí, criança, eu gravando um vídeo aqui, pegou o talc e derramou tudo aqui. Puta que pariu. E aí, quando é muito comum a criança estar sentindo dor, ela está tão cansada, dor, 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 e ela relaxa, caga em peito e dó. Porque ela está tão cansada e não consegue dormir por causa da dor, e aí na hora que ela termina, que ela consegue dar aquela cagada ali, e ela já puxa, automático já fecha o olho. E aí, o negócio é captar. O som de alívio da minha vida é quando ela está a peito. Ela tem uma manhã para a calapia, filho. Chega, eu sei que aqui na cama que ele fala. Parece que sou eu. Aqui em casa nenhum de dois meninos teve a questão do refluxo e do gofo, os dois têm, né? O Heitor teve mais violência, mas graças a Deus essa parada de cólica, até agora o homem não teve, porque pode aparecer por mês e meio, dois, três, né? O Lizzy não teve não. Mas, ainda há tempo. Acontece, mas assim, a questão do homem, o fato do cara tenta organizar pra ficar de bem com todo mundo, a vida da criança, ele entende, ele sabe o que está acontecendo. Mas, na maioria, pra esse pessoal, a maioria dos homens não é presente e tal. Vocês entendem como o homem sabe, ele entende? E ele conversa disso muito mais do que as mães da internet, que fica mostrando lá aquela rotina de ouro delas? Vão pegando aí pra vocês entenderem que o buraco é muito mais embaixo. Você vai acabar desagradando alguma parte. E é muito mais fácil você fazer alguma coisa na rua, desagradar a sua mulher, que é com a sociedade na casa, você vai desagradar e se esforçar na rua. Às vezes eu dou algumas decisões que eu acho que seria tranquilas e não vai dar uma função só. Não sei se eu vou testar com você também. Não, não, testa assim. O meu equipe, minha esposa, acha que eu tenho mais paciência com todo mundo do que com ela. Aí eu perguntei pra ela além da minha família que eu sou obrigado comigo, você conhece a pessoa que eu viva há 16 anos? É, pois é, né? Tem esse detalhe também, né? Ah, você vai falar com o fã, não fala de boi. Pois é, fulano não está enchendo a porra do meu saco. Entendeu? Fulano não está me desrespeitando. Com certeza. Pega essa, isso aí que ele falou, né? Olha o que ele está falando, né? Que ele tem que corrigir a mulher e tudo mais. Guardem isso na memória de vocês. Vai ser importante. Talvez lá na frente, eu não sei se vai estar nesse vídeo essa informação. Pra aquela pessoa ali eu vou me fuder. Se ela morrer na minha frente eu vou fazer o quê? fazer uma oração pedir a Deus que bota no meu caminho e tchau. Então, mais ou menos que nem você eu tenho essa parada. Ela já fica sempre comigo sem paciente. Eu falei, não, eu sou paciente. É diferente. Com você eu sou é paciente comparado com as outras pessoas. Mas esse lance do... A gente está passando por uma transformação nessa geração. A gente é uma geração que foi criada, via de regra, sem pai. A independência das mulheres e tal, essa coisa da mulher poder se libertar do cara aconteceu na nossa geração. Se nos pais, da nossa geração, das mãos. E a gente é uma geração que meio que eu acho está buscando voltar ao que era de ter o pai e a mãe em casa. Só que o que acontece? Eu já fui parado na rua mais uma vez quando eu morava em outro condomínio que tinha mais gente. O pessoal mais velho, como eu saía todo dia com o moleque, o pessoal vinha me parabenizar e falava assim, cara, meu pai nunca me carregou no colo. E quando eu carreguei meu filho no colo, meu pai brigou comigo porque isso não é coisa de homem, isso diminui a masculinidade do cara. Você tem noção como era cabeça na época. O papel do... Toma aí, seu... O maluco falou isso pra você, coisa de retardado, quer dizer que ninguém carregava o filho no colo. Aí dava o exemplo, seu pai não carregou você no colo, né filhão? Porra! Tá vendo quando o cara quer lacrar? O cara é imbecil. Aí um cara foi falar com ele, olha a cabeça da... E seu pai? Me responda, seu pai carregava ou não carregava você no colo? O seu pai, esse M1, carregava ou não carregava você no colo? Pelo amor de Deus, cara. Os caras querem lacrar, querem dizer, olha como antigamente era ruim, só que o cara, ele vem com a falácia. Entendeu? Ele vem com um argumento que ele tirou não sei da onde. Do homem é qualquer coisa, menos cuidar dos filhos. É, pô, ainda mais no Nordeste, eu tô te falando. O cara veio me conversar com ele e falou, rapaz, vê, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver um homem carregando o filho, ainda mais todo dia que nem você, que segue seu filho aqui pra dar sol e com a tranquilidade danada que você faz. Entendeu? Dá pra acreditar na conversa desse maluco? Não, sinceramente, pessoal, dá pra acreditar? Quer dizer que, então o pai dele também não carregou ele. Meu pai não me carregou no colo porque não era coisa de macho. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Isso é uma conversa inventada, caralho. Oxi. Falei, pô, mas é meu filho. Ele falou, é, mas não era assim com os antigos. Aí eu fui começar a conversar e é verdade, velho. O pai não pegava filho no colo, não, pô. Não, não era o filho, não é verdade. Ah, o pai. De onde você tirou isso, filho? De onde você tirou? Você é louco? Não pegava a criança no colo, não. A criança tinha tamanho pra pegar o inchado pra ajudar na venda. Ele tinha nascido pro pai. Antes disso, o papel do homem na gestação, o papel do homem durante a infância da criança nem mudou pro caralho. A gente tá fazendo uma transição que é muito doido. Então, hoje em dia, tem que fazer isso tudo pra auxiliar a mulher. Mas eu noto, eu pego muita coisa, porque as coisas que eu faço não param. Muita reunião acontece. Tem gravação aqui, tem gravação ali. O cara sustenta a... Eu não vou chamar a mulher do cara de vagabundo. Modo de dizer, o cara sustenta a vagabunda. Ele depende disso pra alimentar a família, mas ele não tá fazendo o suficiente. Puta que pariu, cara. Porra. É foda. E às vezes eu deixo ela só. Mas eu tô sempre atento. Seja no meio da live, pega o que você tá fazendo alguma coisa, tá subindo, fazendo alguma coisa. Mas ainda assim, eu me sinto um pouco distante porque eu já fui quando a gente tava dentro da maternidade. Quando a gente tava lá no hospital, tava todo inteiro. E... Agora tá muito mais independente. A cirurgia já tá se acessando pra essa... Tá caralho. Por quê? A menina dela, eu te acho que foi de boa, graças a Deus. Tá achado. Tá maisinho, tá maisinho. porque, bicho, quero donar às vezes o choro da noite e o impulso não se levanta, tá ligado? Aí dá aquelas paradas pra porra ali. A gente tenta fazer qualquer coisa pra poder melhorar, mas, no final das contas, a mulher quando faz a cesárea, a criança deve depender exclusivamente dela. Então, aí a gente chega também na caixa de papel do homem, qual é o dor dessa parte aí? Aí você tenta diminuir a carga da mãe dentro do que ela pode fazer. Seja falada da criança, seja ficando com a criança enquanto ela vai levar. Não, a criança só queria ficar com você, não é porra de música não, mas, enfim. Você copitava no carrinho, inclusive ela copia no carrinho, ficava balançando, aí quando ela chorava, cantava. Então, assim, o que dá pra desafogar a mãe, eu tenho que fazer o rapaz possível. Eu percebo que eu falho ainda. Eu poderia ser mais presente, mas, assim, teve muita coisa que eu conheço. Baseado em que, cidadão? Tá ligado? É um negócio interessante, né? Porque, assim, como você falou, a função do homem é de ser provedor, né? E de ser cuidador no aspecto de protetor. E aí você tem a função de caçar. Sendo bem ráfilo, só que como a sociedade mudou, hoje você se vê na função de caçador e de cuidador no sentido de cuidar da criança. Aqui você não tinha essa obrigação, acabei de falar. Então, o homem tava satisfeito e falou assim, eu trouxe comida pra dentro de casa, eu protejo a minha família, eu sou o homem dessa porra. Hoje você se cobra mais. Como você falou, né? Pô, eu tenho que desonerar ela, eu tenho que ajudar ela pra ela poder fazer as coisas e tal. E aí gera um outro conflito que você deve passar por isso aí. Eu passei por isso muito aqui em casa. Porque, assim, às vezes a mulher quer fazer porque ela é mãe. E aí ela quer essa coisa então eu quero cuidar da minha criança, sacou? O instinto materno é animal. Eu acho que é nacional não. Não é animal. Então a mulher já fica. Instinto materno e mulher. Bom, tem meu vídeo aí, né? Instinto materno não existe. Mas, enfim, instinto materno, puta que pare. Tanto que Marta, aqui eu cuido do Heitor. Ela já tá num debate com ela porque eu não tô dando atenção ao meu filho. Meu filho tá se afastando de mim, mas no meu tempo eu tenho que cuidar do mais novo. Então tá um drama da porra. Né aqui em casa? E eu falo o quê, rapaz? Eu faço o seguinte. Calma aqui, vai dar certo. Ah, essa criança é doente, né? Toma tanta atenção de vocês assim que porra é essa? Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar de noite e eu fico com o coração apertado. Eu falo, rapaz, se acontecer alguma coisa, a gente vai falar da minha família. Eu vou estar sozinha em casa com as duas meninas. E por mais que eu tenha dentro de casa, tem hora que eu não consigo ficar o tempo inteiro. Inclusive, eu até falo pra você, você vai ficar mais dentro de casa. Eu não sei. Não, não, não. Tem paciência. Mas o mesmo tempo das contas não se pagam sozinhas, né? Acontece muita coisa ao mesmo tempo. Durante a tarde, o outro dia. Eu falo, porra, que viagem, velho. E por mais que eu esteja dentro de casa. Inclusive, isso remete até a uma coisa que o meu pai falou pra mim há muito tempo atrás. Falou, velho, a gente mora na mesma casa e não morre no livro. Tá ligado? Eu pai chegava, saia de noite cedo pra caralho. Eu chegava de noite e eu tava na live. Aí quando eu dormia, quando eu acabava do que eu tava dormindo. Então quando eu saia, eu não tava. E assim, aí. Aí passou um tempo sem se ver. Falar no WhatsApp pessoalmente. Aí a gente vai falar do que eu não posso ver. Cara, olha que negócio estranho. Ui. E tem certas coisas que não tem como mudar. O trabalho do cara é esse, não. Não tem como mudar. Você consegue adaptar muitas outras coisas pra poder atender algumas demandas. Mas você não consegue mudar radicalmente. E por isso... Eu te conheço a gente, né? Sim. Eu te conheço essa parada. Porque o fato de você estar em casa, no subconsciente, no seu, no da maior, você estar em casa. Então se você estivesse na rua, ela não te cobraria. Isso. E é exatamente isso. Se você estivesse próximo do escritório da vida. Você não estaria cedo com a casa porque você tava na hora de casa trabalhando. E outra, se você chegasse meia hora mais cedo, ainda fala, nossa, uma moça chegou mais cedo, que bom. Mas aí, o pior que você pensa nisso, fala, meu irmão, deixa eu te ver no escritório, isso aí é... É tipo um ponto de conforto que você se dá. Seria pior se você estivesse no escritório. De fato, mas a impressão é que é pior você estar em casa. Sim. Exatamente. É muito doido. Você se sente inútil, no caso. É. Tem muita coisa assim. O homem, ele, durante a gravidez, durante a vida da criança, o homem, ele é inútil. E como é que ele faz pra não ser inútil? Ele ajuda nas tarefas básicas. O cara, o cara, ele tá colocando um período ali de um, talvez dois anos, mas um ano, de extrema dependência da mãe pro resto da vida que ele vai ter que sustentar essa criança, né? É um equilíbrio na balança que chega a me assustar. O pai, ele vai aprendendo com o tempo, vai entendendo como é que é. E a criança se acostuma mais com o carinho que a mãe tem com o outro. Então você vai ter que desabotar. E você tem que fazer com que a mulher não se chegue. Engraçado. Pergunta pra eles aí quem os filhos mais gostam de brincar, com quem eles ficam mais à vontade quando criança pra brincar. É menos possível. E no meio do pão e péreo. Mas o que parece, eu acho tranquilo. Por agora. Calma, Calma. Chega a durar um ano. Por agora, a Mayara se queixa muito é o sono que tem que fazer. A privação de sono que é foda. E nisso aí, eu não tenho o que falar porque tem hora de madrugada a gente acorda muito. E ela é muito mais ativa durante a madrugada do que eu atualmente. Ela consegue, ela tá conseguindo pegar o chuchinho de estúdico da Olivia 9, consegue aproveitar. E aí de madrugada eu vou dormir de tarde esperando alguma coisa pra poder fazer. Desafogar, poder ajeitar. E daí eu vou dormir. E de manhã cedo ela vai para o quarto e vai descansar pra dar as pessoas. Então ela consegue desafogar bastante e muita coisa eu consigo manter. É o mínimo, né, caralho? Porra! É o mínimo, né? Tu senta a casa. Ok. Pagulho estranho da porra, vamos lá. Já estão treinando dormir em quartos separados? Problema de assadura, tava fazendo muito cocô, a gente mudou a alimentação dela, melhorou. Então o moleque tá acordando de noite, mas via de regra ela consegue dormir. Aí quando ele acorda de manhã eu faço tudo pra vazar com ele cedo. Aí ela estica até umas oito horas é a hora que o Ulisses estica também. Porque ela não consegue dormir durante o dia. Sacou? Durante o moleque dorme bem pra caralho ela não consegue dormir. Ela vai fazer as coisas ficadas. Tem gente que não consegue dormir de dia. Ela não consegue. E o quarto tá escuro, ar-condicionado. Eu não consigo, não. de dia. É uma desgraça. Tudo geladinho, velho. Eu não durmo bem nem de noite. Imagino de dia. Pra você dormir qualquer hora ela não dá conta. Você com um bom banheiro você consegue dormir qualquer hora. Meu amigo, eu já te mandei as fotos um dia que eu chego aqui o Ulisses tá dormindo eu já peito e durmo na cama ali ele dorme do meu lado ela vai tirar foto e dormindo ela tá fazendo paciência. Tá bem fundo, mudou. Aproveitando, meu menino. Mas assim, o foda é que é muita mudança, velho. Do nasciente pra cá eu passei por muita loucura assim. E sentimento com a Olívia. No começo você pega ela no colo com medo com receio muito grande porque é muito molinha. E agora não. Agora você também tem isso, né? E você vai ter um carinho com amor muito maior. Você sente uma vontade muito massa de ter abraçado, de dar cheiro. Você sente um carinho tipo... Não dá pra explicar. É, eu entendo exatamente o que você tá falando quem não vai entender. Tá, vou começar a pular. Vou começar a pular porque já tá esticando já. Os caras estão com conversa de comadre aí. Tá ficando interessante pra mim não. deixa eu ver aqui. A gente tá no minuto 21 e pouco. Então tem aqui, ó. Vai pro 27, 23, 23. Sacou? Então assim, voltando ao tema nessa questão do papel do homem. É, bicho, o cara que tá fora de casa que tá trabalhando hoje em dia tem um WhatsApp só de você perguntar como é que o seu amuletário sabe se é alguma coisa. Você levar um doce. Hoje eu tava na rua tava no trabalho você não trabalha. Mas eu queria comer um bolo tu olha e foi foda que eu tô com um bolo de pico não sei o que aí. É, é papel do homem agradar a mulher papel do homem agradar a mulher Bom, os caras agradam, né? Não sei porque ele tá falando isso aí. Ele fala como se ele fosse o único que levasse doce presente pra mulher mas os caras agradam. Mas papel do homem ser um papel assiste um tanto vídeo de redpill não vocês que tão aí assiste mais não esse negócio de redpill eu sendo bem honesto redpill pra mim é viada não tem que se fazer não tem que se fazer não tem que se avessar uma mulher esse negócio de não sei o que destratar com uma... SMzinho argumentos ah, destratar a mulher é redpill é viada argumentos não tem nenhum vou refutar o que aqui o cara não falou nada mas eu não vou longe que nem você não eu acho assim todo mundo aqui que é normal teve um tio escroto um irmão mais velho um pai que conversava pelo visto isso parou de acontecer tem muito conselho que o cara dá entendeu? que se o cara sabe filtrar é coisa boa meu irmão a mulher já deu pra 200 não seja 201 e se for no caso é um conselho razoável entendeu? tu vai ser um otário da vez não vai bancar ninguém se a mulher quando ela quer ela faz acontecer se a mulher tá te enrolando é porque ela não quer entendeu? tem uns conselhos que o primo escroto dava que o tio dava que ninguém dá mais que esses caras até falam vai dar não tem conversa de ah então assim mas o ponto é ainda é papel do homem ser homem e se você souber escolher bem a sua mulher você vai ser a melhor coisa do seu mundo que a sua de novo responsabilizando o homem pelo lixo da mulher quer dizer que se deu merda você não soube escolher bem esses caras são foda família com a mulher que te ama que cuida de você cuida dos seus filhos então o problema do adolescente é que ele vai ao extremo das coisas entendeu? pegue os conselhos que as pessoas dão e filtre mas saiba porra não é a toa que existe o homem seja Deus ou a natureza existe o homem e a mulher por um motivo porque eles precisam procriar eles precisam estar juntos ali então só saiba escolher não em vez de procurar uma mulher no boteco toda uma pecada de cachaça procure uma faculdade estudando procure uma cursinha puta que pare o pior lugar possível o pior lugar possível pra se arrumar mulher procura alguma coisa assim mas não se furte de ser homem e de proteger a sua mulher e de proteger a sua família não porque vocês vão se sentir mais completos tá vendo? você só é homem quando você tá sustentando uma mulher puta que pare é muito shame cara do que sendo um tiozão idiota de 40, 45 anos indo pra balada pra pagar porra de combo mas a vagabunda pode ir pra balada pra depender dos tiozão a vagabunda pode o cara não pode isso é coisa ridícula isso é ridícula você que passou dos 28 anos de idade faz isso você já é um ridículo se você tem 35 você tiver você é um verbo ah mas antes pode não deveria poder nunca não é errado e aí vamos lá o dinheiro não é do cara o cara não faz o que quiser com o dinheiro você caga regra sobre o que é o cara na matemática você comeu uma mulher você é homem você comeu várias você é moleque é ok né tá errado mas eu não colocaria nos termos do cidadão vergonha pra sua família com uma idade dessa embaladinha pagando compro com alguma mulher você devia ser pai com uma idade dessa já ou pelo menos tá pra lá é muito shame desnecessário pra quê? ser pai pra quê? por quê? qual o sentido? vai explica aí só por você? só porque você quer que a pessoa seja? tá eu não passei um pai de família se você tem alguma coisa errada que você fez se você tem essa idade e tá embalada querendo comer mulher entendeu? você tá errado acabou não acha que você tá certo não você é um idiota você é uma criança você é um adolescente de 18 anos com 35 você é um vergonha pra sua família ter vergonha de você isso é o orgulho do seu primo que já tá com dois filhos ali cheio de dívida mas com dois filhos e uma mulher a verdade é cara, eu sou cristão tá? se eu não tivesse casado eu estaria seguindo minha vida de solteiro buscando o máximo um celibato sou totalmente contra a balada os caras que vão pra balada os caras que se gabam disso pra mim são lixo são lixo agora você me dizer que um cara que tá na balada comendo várias mulheres é melhor o cara cheio de dívida com dois filhos e uma mulher cara, essa e nunca vai fechar essa conta nunca vai fechar essa conta você vai explicar o que? como é que você quer convencer um cara de que casamento é bom se você, ah, o cara cheio de dívida ali com dois filhos e uma mulher pra sustentar e o cara que tá na balada curtindo isso é ruim né, tô falando do ponto de vista humano tô sendo pragmático mas o cara que tá com dívida cheio de dívida com mulher e filho isso é bom mas por quê? por quê? por quê? que porra de lógica é essa? seu doente que porra de lógica é essa? é assim que você quer convencer o cara? nossa cara, é um negócio bizarro é um negócio bizarro quer dizer, o bônus é isso dois filhos e uma mulher esse é o benefício sei lá puta que pariu cabeça aí mais ou menos tá pegando? fica no calor aí vou baixar não calou pra 36 não, seu filho da puta 36 você gosta? melhorou? mas deu pra entender de boa tá só, agora tá de boa agora tá tranquilo mas deu pra entender de boa já chegou lá assim, velho eu acho que tem fase pra tudo existe a fase de tudo muita gente tem essa fase de pedra de pano porque é o cara que tá velho e o cara que você tem assim então tem lugares que a sua idade não permite pra você estar lá beleza, um dia ou outro o cara convidou assim vamos lá pra ver, bora tira uma resenha um de outro o cara viveu infunado nisso porque tem gente que vive isso tem gente que viveu nisso é o final de semana inteiro e tudo mais o cara pensando só nisso o cara não quer construir nada pra ele a vida é uma farra assim, não é o que tá errado o que tá certo cada um vive sua vida cada um que você acha que tá certo não, segundo o maluco aqui não mas em algum momento em algum domingo você vai estar sozinho em algum domingo você vai perceber que as suas ações só levaram você eu ficava sozinho caralho eu tenho contato de 70 puta mas ninguém tá aqui com mim e quando tá não é pelo que ela sente comigo é pelo que eu posso proporcionar olha esses caras vão fazer 20 anos de casamento eu queria estar lá pra ver se fizerem que a a estatística média é bem diferente você tem que saber que as suas decisões elas vão impactar muito no seu futuro você tá com 22 anos 25 ali porra, contigo balada se conhecendo conhecendo a galera fazendo conta social pra caralho pô do caralho agora você chega na certa idade você já tem trabalho estabelecido você já tá com a sua... cara, você vê que os argumentos poderia até ser um argumento bom né de o cara não ser promíscuo mas é vazio é um argumento vazio o cara não pode porque ele tem que casar mas porque ele tem que casar porque tem que casar porque tem que ser homem não é porque tem que ser homem o cara tá metendo a pica nem mulher não é homem não, porque tem que... sabe, é um argumento muito vazio em si mesmo não tem uma lógica por trás do argumento deles o cara não pode ir na balada mas balada de homem adulto é cabaré quer dizer, o cara... qual é a diferença? qual é? cabaré tem puta feia balada tem puta bonita cara, olha o argumento desse cara o cara se contradiz de uma hora pra outra balada de homem adulto é cabaré cara, virou uma cageração de regra na vida dos outros agora, né? isso aqui é bom não tem alguém é bom não tem alguém é bom mentira pra você mesmo é, velho é ruim, é? não tem uma pessoa enchendo a porra do seu saco você tem que... um exemplo o cara chega no início aí da conversa dizendo que vai pro trabalho com o coração na mão porque fica com medo da criança se engasgar é uma maravilha, pô é gostosinho é gostosinho é gostosinho o cara falando das doenças é gostosinho é maravilhoso a mulher fica cagando regra na cabeça do cara é gostosinho o ruim é o cara solteiro cara, esses argumentos não convencem ninguém que pensa só o otário que segue a manada quem pensa você não vai conseguir convencer o cara com um argumento desse, cara o que eu sinto é o cara tem medo e a mulher não sabe saber o cara não se acha bom o suficiente pra ser um pão de família pra ser um cara que vai estar do lado da mulher e falar assim caralho, tem a minha mulher do lado entendeu? cara, os... galera, esses argumentos são tão imbecis cara, como é que você contrapõe isso aqui, velho? é porque é, tá ligado? é tipo do argumento é igual o Ciro falando como é que você vai tirar o pessoal do SPC, Ciro? tirando é tipo, o argumento é esse eu acho que é mais ou menos por aí sabe, o negócio é o seguinte a verdade é que a gente já conversou sobre isso em live e tal mas assim a gente tá um monte de idiota com a minha idade minha mãe já era mãe de 5 eu tenho 2 e? foda-se, sua mãe é maluca e? mano, que argumento é esse, velho? por aí já sei quem é mais maduro quem foi mais maduro minha mãe com a minha idade eu tenho 8 ah, até empurrar um monte de filho no mundo é ser maduro olha o argumento do maluco, velho entendeu? traz que esse cara de... meu irmão pega isso quando tu era moleque, pô tu olhava um cara de 35 anos tu respeitava o cara meu irmão, esse cara é o pai de família esse cara é um homem hoje tu olha pra um cara de 35 anos de idade que tá na casa da mãe pedindo dinheiro pra gasolina, pô que porra de marca de homem do caralho é esse, rapaz? entendeu? outro shame cara de 35 anos na casa da mãe pedindo dinheiro pra gasolina aonde vocês veem isso, velho? aonde vocês veem isso? tipo assim os caras não conseguem argumentar em cima da realidade só shame atrás de shame você ainda atira a onda o maluco tá lembrando 3 oitão nossa, que nojo que é foda mesmo é foda não é, porra por isso que eu falei que eu prefiro um cara que tem dois filhos cheio de dívida tocando a vida dele do que o cara de 35 anos de idade e ainda fala mal de mulher, né? é, porra ainda fala mal de mulher depende exclusivamente da mãe shame, shame, shame a mãe, né? pediu ao pai, pediu ao pai é, porra a mulher é uma merda minha mãe é vende 50 reais pra vontade de combustível que porra de negócio é, rapaz o argumentinho que eles usavam pra adolescente feminista, né? que falava mal de homem na internet dependia do pai agora virou argumento pra rede Pio depende da mãe puta que pariu, velho nossa o porra de marca de homem é você, rapaz tem que ter vergonha o papel de homem é ser homem resumindo o papel do homem, de fato é você ser independente é o primeiro papel você tá chegando na fase adulta você adquiriu sua independência seja ela financeira seja ela qualquer um você não querer existe independência em ser financeira? independência? e amarra com ninguém você não precisar da satisfação de onde você faz de onde você vai e tudo mais ué, então não casa porque você vai ter que dar satisfação pra mulher filha da puta contraditório que porra é essa? quer dizer que você SMzinho é um fodão que sai lá e não dá satisfação a sua mulher, né? cara, os caras é um poço de contradição o tempo todo mano, vai jogar e ainda joga mal pra caralho, né? imagina na vida beleza isso aí é um ponto que você tá crescendo é um ponto onde eu eu cheguei eu cheguei e falei porra eu quero ter eu quero comer eu quero comer as coisas eu quero ter minhas paradas eu quero ter minhas paradas eu quero ter minhas paradas oh meu Deus a vida comum de um ser humano SMzinho descobriu a iluminação caralho todo mundo tem que trabalhar pra querer suas coisas, né? minha casa e tudo mais e assim vai é natural do cara querer ah, tá e com isso você quer correr de macho você com uma companheira que se vem pra somar calma aí aí você tá falando de não dar satisfação a ninguém me mete uma companheira no meio? é somou mesmo a mulher já vem com um filho é um objetivo de vida pra viver junto uma vida tranquila confortável e fazer delas a sua independência porque querendo ou não você vai ter uma responsabilidade você com outra pessoa que se trata com você só então você e sempre foi assim porra e os caras não querem isso os caras querem bagunça aquela loucura isso aí um dia ou outro sair pra partir eu não vou falar um dia ou outro eu digo que nunca vai depender da diversão pois é eu reúno meus amigos até hoje só que é um esquema diferente é um esquema de família é um esquema de homem vamos conversar vai falar de uma cerveja esses caras são engraçados eu não tenho essa reunião pra falar merda prefiro nem me reunir com ninguém se for pra falar merda sinto muito você gosta de falar da vida do povo e tem que explicar o óbvio porque da última vez que a gente tocou nesse assunto a gente vai falar isso e os caras não, por quê? e quem tá na casa dos pais cuidando dos pais meu amigo o óbvio não precisa ser explicado não, se você tá precisando que explique o óbvio pra você você é um idiota entendeu? é óbvio se você tá na casa dos seus pais cuidando dos seus pais você tá cuidando dos seus pais você não tá sugando eles não você tá precisando de uma aprovação você tá fazendo você tem que filtrar o que a galera fala saber entender o que a gente tá conversando não vindo de vocês vocês são contraditórios são sofistas mentem usa de muito shame o shame do cara que tuve 5 anos pedindo dinheiro pra mãe é foda né filho ah vamos dizer o cara ficou desempregado aconteceu alguma coisa o cara não pode não pode ali a mãe ou o pai do cara ajudar você tem que se fuder porque você é homem você não vai pedir nada ao seu pai e a sua mãe e muitas vezes seu pai e sua mãe doido querem te ajudar porque ama o filho mas não não porque os dois vagabundos aqui morrem né vagabundo no sentido só pra ofender mesmo não que eles são vagabundos enfim mas vocês entenderam sei lá faltou adjetivo eu chamei de vagabundo é o mais fácil que eu tenho aqui agora porque os dois imbecilos aqui que se acham mão da porra não você tá se fudendo nem se foda sozinho família pra que né porra mandar de ônibus ou aperto entendeu acabou porra eu não tô falando de um aperto sazonal não para pra pensar um homem adulto que trabalha chegando porra me deu 50 reais que eu tenho que botar gasolina no carro ué de onde você tirou isso o cara adulto que trabalha pedindo dinheiro pra mãe mano o cara ele sustentou minutos do vídeo e é um shame eu nunca vi essa merda acontecer vou rachar gasolina quer sair pra algum lugar cada um a gasolina pra ajudar aqui mas eu não faço isso não eu durante muito tempo ah agora também não pode pedir pra rachar gasolina com a mulher nossa entendeu um dia isso vai chegar lá essas todas essas vidas chegando no trabalho eu vi de Catara e as pessoas envolvidas na Catara isso eu tô falando de 13 anos atrás elas queriam me cobrar 10 reais por dia de combustível meu irmão olha quanto eu quero preso da gasolina 10 anos atrás ou seja 13 anos atrás elas queriam que empantasse a porra da ida e volta deles do trabalho todo dia eu falei meu irmão fora de sacanagem eu tenho caro de otário mas nem tanto arrumei outra carona e de sacanagem eu pagava por caro os 10 reais só pra mostrar pra vocês ah putinha revoltada nervosinha putinha revoltada nossa que exemplo meu deus e puta que pariu é otário otário porque assumiu não vou ser otário porque vocês querem me fazer não vou ser otário porque eu quero ser otário é tipo isso meu irmão vocês não podem ter carro comprei meu carro minha mulher eu nunca pedi um real de ninguém botar no meu carro se eu não posso ir de carro eu não posso ter carro se eu preciso que vai pedir tá terminando tá terminando ninguém entra no meu carro pra botar um real de combustível quem bota combustível no meu carro sou eu eu quero ir pra um lugar eu vou de carro se você vem comigo você tá ah você vai fazer uma viagem a pessoa pediu ela não tem obrigação não aí sei lá por conta dessa viagem o carro quebrou você teve um prejuízo a pessoa não tem obrigação não eu vou dar um exemplo o meu cunhado né ele tem uma uma fiat toro ele ele tava lá de boa na casa dele e aí um pastor chamou ele pra ir em tal lugar levar ele a noite ele foi levar tinha alguma coisa na estrada uma pedra furou lá eu esqueci o nome mano é uma peça lá 20 olha eu quero distância de carro de qualquer coisa que me dê mais gasto tá 20 mil reais o bagulho o cara não buliu um dedo pra ajudar mas segundo esse vagabundo o maluco lá a canalha tá certo o cara tomou um prejuízo desgraçado mas segundo esse vagabundo tá certo porque se ele quis carro foda-se mas o carro quebrou tentando fazer favor pra uma pessoa né se acontece comigo eu ia morrer né porque porra 20 mil mas enfim tipo se alguém foi fazer algo pra me ajudar e essa pessoa tomou prejuízo cara é mais do que minha obrigação ressarcer essa pessoa isso é o princípio básico de honra não espere isso desse filho da puta tá se ele pedir um favor pra você e der merda pode ter certeza que ele vai ah quem mandou ter carro não é isso você tá vindo comigo você não tá vindo pra me bancar não é isso se você tem carro e tá contando com a galera pra botar combustível no seu carro você não pode ter carro entendeu se você reclama demais do preço da gasolina que aumentou 3 centavos você não pode ter carro se aumentar 10 reais a gente conversa mas a gasolina tá 3 reais que argumento é isso gasolina aumenta todo ano e é por isso que tá alto hoje não dá pra argumentar não o cara fala a gasolina aumentou 8 centavos como se o cara só fosse botar um litro de gasolina no carro sim você vai abastecer pelos seus gastos se outras pessoas geram um gasto pra você nada mais justo que essas pessoas ressarçam esse gasto ué chegou na metade do tanque eu paro e abasteço até porque eu tenho um menino pequeno e não dá pra estar sem combustível você não sabe quando vai acontecer uma merda então assim chegou na metade eu paro o meu posto filho, completa aí no automático gasolina tá, beleza quando é que foi que a gente chegou nesse papo de abastecer carro meu Deus um abraço e vai embora e não é ser rico não é porque eu só comprei carro quando eu pude ter carro eu não comprei carro pra tirar onda eu não comprei carro pra dizer não, eu comprei carro porque eu precisava do meio de transporte eu mudei pro lugar onde não tinha ônibus Uber e táxi era difícil agora a gente tá no carro meu irmão vamos se fuder pra pagar o carro ponto o papel de homem também planeja saber a vida eu andei muito tempo de buzu velho, eu tô com minha mulher hoje que minha mulher é cabulosa ela ficou comigo na merda entendeu eu amo minha mulher por causa disso se você achar uma mulher dessa aí vem um redpiu idiota pra falar merda de mulher rapaz, minha mulher é mulher caralho, alguém falou alguma coisa que pegou na mulher dele não é possível essa rede toda talvez que eu saí com ela ela pagou o sorvete dela eu paguei o meu ou seja, sua mulher é a mulher de todo mundo todo mundo vai comer sua mulher seu idiota seu retardado então não use ela como exemplo pra todo mundo seu bosta porra, porque eu não tinha dinheiro estudando, vivendo de favor na casa de irmão pra concurso aí você quer uma mulher dessa não presta entendeu por causa de um sorvete caralho, sua régua é baixa ele latou comigo aqui juntando dinheiro comendo arroz com carne moída pra ter as coisas pra vir um redpiu buceta que nunca nem comeu ninguém me aguentou muito outro shame nunca comeu ninguém é só isso não tem argumento não tem argumento ele vai falar o que? do dinheiro que eu fazia você tá doido vitor, vamos falar sério você hoje é um cara bem sucedido mas ela começou a namorar com um cara que trabalhava no escritório do pai caralho a mulher jogou por ele a mulher sei lá esses argumentos de o cara eu sei a ideia do argumento é o que? que o cara ele só criou a mentalidade de responsabilidade depois que ele tava com a mulher então ele precisava prover ele precisava impressionar só que meu amigo nada nada impediria de você ter essa mesma mentalidade sendo sozinho a questão é que vocês são tão imbecis levados por essa cultura que vocês se forçam a uma maturidade e aí a ideia disso é ter uma mulher pra você forçar essa maturidade e aí os caras colocam todo o bônus o ônus e o bônus em cima da mulher como se foi a mulher que fez alguma coisa não, você que fez pela vagabunda porque você achava na obrigação de fazer por ela ela não fez porra nenhuma ela ficou só lá ó, receba vem a mim entendeu? seu imbecil ela não se esforçou pra isso foi você ela é a beneficiada é ela que tem que ajoelhar e agradecer tá vendo? o cara alega ele tá maduro por conta da mulher mas não precisava isso é uma coisa que colocaram na cabeça dele culturalmente você ser homem se você tiver mulher não porra quantos caras eu conheço aí bem sucedido que tão de boa e não tem mulher porque os caras criaram a cabeça de porra independente de família nada eu tenho que ter minhas coisas e geralmente o cara que vai inventar de ter coisa porque arrumou família é o cara que mais vai se lascar e se fuder e sofrer porque a cobrança é dez vezes maior se ele estivesse solteiro como é que seria a minha mentalidade pra pensar no futuro ter uma perspectiva de vida uma perspectiva de família de juntar a gana saber fazer a gana render grana pra poder chegar no momento que você tem ah, você só consegue fazer isso casado, né? então o problema tá em você, filho uma vida confortável se você pensar em qualquer coisa porra, só você não acontece isso ela tá com você porque é um cara bom não tem qualquer coisa pois é, ela tá com você porque é um cara bom porque você entendeu? ela sempre acreditou em mim e o juro tava por eu ser eu não é porque ela era mãe solteira e você foi o que aceitou ela na época isso já conta também, né? não é isso não um smz caralho, foda-se isso aí não é um idiota amarelo ainda cara, ó vamos lá é o que? ó, vamos lá eu vou falar o seguinte eu não sou um cara rico muito longe disso sou pobre não miserável né? consegui minhas coisinhas por estar em uma cidade pequena aqui ter a minha casa tudo mais beleza? beleza eu tô com eu tô com com minha mulher vai fazer 15 anos por aí ou mais não sei é isso aí eu tenho um filho de 11 vai fazer 12 e uma filha de 3 é mais de 15 pela idade meu filho é mais de 15 mas beleza beleza? beleza a gente passou muita merda junto? passou muita merda junto minha mulher aturou e tolerou muita coisa da minha parte aturou e tolerou muita coisa da minha parte beleza eu tive que tolerar muita coisa dela? também né? é e no início no início do relacionamento eu tive uma fase ali meio de de molecão de porra eu tô de saco cheio dessa merda aqui mas eu por mim mesmo não pela mulher não eu por mim mesmo o que é que eu tô fazendo? os compromissos que eu assumi e tudo mais o que é que eu tô fazendo? não por ela pelas decisões que eu tomei eu falei não, calma aí eu tenho que mudar isso aqui e beleza então a gente passou muita coisa junto eu digo se ela não gostasse de mim uma mulher que não gosta do cara não toleraria metade do que viveu comigo eu tô falando de dificuldades e tudo mais e sim eu sou uma pessoa um pouco difícil as coisas é do meu jeito e tudo mais beleza beleza agora isso não tira o meu mérito? isso não impede de eu ver a mulher fazendo alguma merda ou errando não, veja bem mas ela me tolerou não, não, não também tolerei ela e se ela chegou aonde ela tá aqui hoje é por minha causa é por meu esforço é porque eu decidi carregar esse peso nas costas e trazer até aqui então o mérito é meu é ela que tem que me agradecer não o contrário foi eu que decidi as coisas fui eu que trilhei os caminhos que precisavam ser trilhados e ela era a protegida a protegida o mérito não é dela o mérito é todo meu todo meu e é por isso que eu exijo o respeito que me é devido é por isso que eu exijo que ela me obedeça porque se a gente chegou aqui até onde a gente chegou foi por minha causa foi por meu esforço não foi por causa dela ela é uma beneficiada porque eu olhei e falei eu assumi um compromisso com essa cidadão agora já era só com o barco eu nunca tive esse pensamento ah por causa dela é mais por ela por eu ter feito ter tirado ela da casa do pai dela é mais pela pela minha honra pela obrigação de honrar o que eu assumi perante as pessoas porque ah nossa ela é muito especial e aí eu preciso carregar ela nas minhas costas não 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 e com todos foram assim só que eles colocam a mulher no pedestal sendo que eles eram batalhos nesse pedestal e a mulher lá louvando eles mas enfim e aí é por isso que esse tipo de cara quando toma um pé na bunda da mulher mata a mulher enlouquece entendeu tira a própria vida fica louco por quê? porque eles depositavam todo esse esforço que era deles na mulher a mulher é como se fosse o combustível deles e não era pra ser não é essa a visão que eles tinham que ter das coisas entendeu aí o cara vem falar que mulher é uma merda não se você escolheu errado sua vida toda e é isso que eu digo minha mulher tem um valor dela sim por ter passado a gente ter passado muita coisa junto mas se não fosse minha resiliência em primeiro lugar ela não teria essa resiliência entendeu se não fosse eu forçando ir adiante ir além ela não teria não foi ela que pegou no braço que trabalhou pra me trazer até aqui entendeu tanto o trabalho atual que ela tem ou os trabalhos que ela teve ou atual que ela tem foi esforço meu né só que esses caras são doentes esses caras são doentes eu não estou dizendo por isso que toda mulher presta não tem muita mulher que não presta agora cabe a um homem escolher é porra mas é porque não tem não tem redpill de mulher não sei como é que chama então assim você não soube escolher não bote todas as mulheres no mesmo balaio não não bote não eu concordo que o mundo tá uma merda que a mulherada tá cheia de gueri gueri mas ainda tem muita mulher pra casar por aí seja um cara pra casar também experimente em vez de ser um idiota tem, tem, tá cheio vai lá tá indo pra balada postando futilidade na sua rede social entendeu vai aprender a cozinhar todo mundo que não quer casar é o cara que tá na balada só shame, cara não tem argumento vai aprender a capinar o lote vai fazer uma coisa que preste vai estudar vai melhorar de vida olha a carinha deles aqui eles capinam o lote bota fé que eles capinam o lote eu já tive vontade de aprender a cozinhar mas era pra você não fazer um negócio só que eu não tenho empenho e disposição e vontade aí ajudando tudo isso aí fica só na vontade é velho era que nem eu queria aprender a tocar violão meu pai deu violão tinha o violão na vega o cupim com o meu aí vou aprender pra massa queria isso aí foi o o que voltou ah velho levei no lote o bicho resolveu agora ele tá a 3 metros de altura aqui na parede nem eu toco nem o moleque toca mas se muitas coisas eu tenho vontade pai só não tenho aquela parada vou fazer foda-se e depois de velho você pode se dar o luxo de fazer o que você quer também foda-se ué então e o velho lá você falou de 40 a 35 na balada o cara não pode querer ir pra balada pô esses bichos são contraditórios cursos aí de culinária você só fala ah tá fazendo o que tá fazendo nada fazendo curso porque é velho é cuidar de planta e fazer curso eu tô velho então é o que eu faço e fala merda na internet merda parecia um velho na sala fazer nada não tem nada eu tenho uma galera no trabalho que não tinha mulher não tinha homem aquela negócio de boteco não sei o que e vem pra conversa merda ah porque eu não acho ninguém legal você tá procurando no boteco como é que você vai achar alguém legal quem é legal não tá no boteco não pô boteco você só é legal enquanto você tá no boteco com cachaça no rabo depois na vida real você é chato pra caralho entendeu vai fazer um curso de culinária curso de espanhol curso de francês curso de inglês só tem criança a primeira língua só tem criança a galera não escuta é uma boa vai encontrar uma galera legal lá também pessoal ascendente bonito entendeu então assim você para de assistir vídeo redpill e se você assistir filtro beleza vai atrás de uma mulher é bom pra caralho só que assim tem uma mulher com o objetivo de alguém pra estar pro seu lado não é uma vagina que você vai largar dentro não até pra isso tem fase tem essa fase da descoberta que o cara tá ali testando o limite da sedução bababá é legal pode né pode sair aí dando leitada de gosto desvirginando né pode pra vocês pode muito legal da parte de vocês essa recomendação ótimo é massa se conquistar alguém você seduzir uma pessoa isso é show de bola mas isso é uma fase muito curta da vida é sério passou dos 25 entre os 25 e os 30 tem que ser uma transição com 30 anos você tem que ser um homem se você com 30 anos não é um homem tem alguma coisa errada se você com 30 anos você tá querendo comer mulher até porque depois que você goza é tudo igual não é tudo igual já deixei de marcar isso tudo igual tá bom é uns argumentos cara que tem que voltar tem que ir aí é massa depois que vai vai o retorno tá bom vou mais nada não sei o que não pois é entendeu vai crescer vai crescer conversa com os moleques de 22 anos de idade parece um monte de doente que não tem nada na cabeça não tem objetivo de vida não sabe o que vai ser ué caralho mas não é nos 30 que o cara tem que estar decidido porra desses moleques de 22 caralho maluco doente sabe o que quer ser e reclama de tudo e de todos menos de si mesmo é isso que é engraçado ninguém olha pra cima e fala rapaz será que eu tô errado com 22 anos de idade aqui eu não faço faculdade cadê esses caras hein que ele eu não trabalho o seu porquero da minha vida o que é normal dos caras antigamente não na época que eu tinha na faculdade era tipo o cara esses imbecis eles falam mas eles não olham as mudanças sociais as dificuldades as leis cotas e uma série de questões sociais que pesam sobre o homem hoje pra eles é igual o tempo ah meu avô tá igual o tempo do avô deles seus doente no terceiro ano meu irmão já tava engatando pra fazer eu comecei no primeiro ano tinha o PSS depois virou o Enei aí pô fazer o Enei fazer o Enei fazer o faculdade e tal galera pô no meu ciclo social todinho de amizade todo mundo fazia alguma coisa mesmo que não tava fazendo nada mas sempre tava fazendo nada e todo tipo assim quando você tá no meio que a galera tem buscas e e não entendi qual é o argumento aí buscas pra se tornarem pessoas de sucesso é outra coisa agora que você tá no meio dos caras que só quer saber de jogar bola dar busco mamacô fica difícil tá mas aí redpista vocês tão falando de que agora tão falando de esquerda vocês tão falando de que mas esquerda não tá na faculdade também dando cú jogando bola quer dizer não pode jogar bola mais não ah meu Deus do céu eventualmente fazendo um dos três se não fosse quando minha mãe morreu depois que minha mãe morreu passou um tempo que eu passei meio sem saber o que eu queria da vida meio ali perdidão sacou eu tinha vergonha dos meus amigos que trabalhavam porque eu falava assim meu irmão os caras trabalham produzam eu sou merda eu faço porra nenhuma que eu tô fazendo da minha vida eu já sabia que eu tava errado já sabia que eu tava errado então assim se você sabe que você tá errado meu irmão se coce se mova se movimente vá lá vá fazer alguma coisa da sua vida porque mesmo que você mora com seus pais com 22 anos sua mãe lhe dá dinheiro eu não quero o dinheiro da sua mãe não ou então bote uma roupança já que ela tá te dando bote uma roupança vai fazer alguma coisa eu não quero dar meu filho eu não tenho eu não tenho tempo ruim não se quiser me dar dinheiro oxe a mulher mãe pai filho venha venha vai tomar em seu cu rapaz é imbecil rejeitando dinheiro não aceite dinheiro não eu queria ter uma avó aqui pra toda todo sábado bença meu neto toma aqui trintinha vai tomar no cu rapaz oxe mas passa a galera não tem como não cara não é possível eu tenho medo disso com meus filhos porque querendo não Deus me deu dois filhos homem pode ser que daqui a 20 anos eu esteja olhando pro oito e falando assim que desgraça que eu fiz com esse moleque que ele é tudo aquilo tem uma palavra que era errado ser pode ser pode ser não existe a possibilidade não tô mentindo pode ser ninguém sabe o que é a porra da vida eu vou tentar trilhar dar responsabilidade mostrar pro moleque mas meu irmão vai saber se no mesmo caminho o que vai acontecer com essa merda eu vou me esforçar pra fazer o menino entender as coisas ele vem cada ver o que é que acontece mas o menino é uma questão de exemplo então quando o menino tá numa casa que tá dentro de ará é muito mais fácil as coisas acontecer e ele tem um bocado de amigo que é Zé Buceta acaba você também a começar a filtrar as amizades dele porque tudo isso depende eu tava vendo um vídeo muito interessante eu acho que eu até te mandei o vídeo aquele vídeo que eu te mandei da mulher falando sobre os vínculos afetivos cara, aquele vídeo me abriu a mente num negócio que eu até falei quando a gente fazia as coisas certas sem saber mas é porque o correto é o óbvio e as pessoas negam o óbvio porque assim nos primeiros anos você dá carinho amor à criança tá presente não é você tá com ele no colo isso aí existe uma certa falácia sobre a criança saber quem é ela ouve vibrações mas ela não sabe discernir distinguir não isso aí é falácia mas enfim eu não vou nem entrar no mérito aqui é igual gente que acha que a pessoa em coma ouve o que você tá falando tá ligado é a mesma merda é falácia isso aí não existe mas enfim até antes de nascer é audição depois os outros vão vir entendeu então quando você cantou alguma coisa dentro dela se você conhece eu tô segura é não porque ele abraçou cante segurando a criança assim no ar pra você ver a gente acha que até os 3 anos aquela mulher falando rapaz tá certo demais isso porque eu vejo que o Heitor não é uma criança ansiosa não é uma criança ansiosa imagina esse mizinho cantando deve ser uma maravilha ele tem as birras de toda criança mas ele tem um senso de segurança quando tá perto da gente ele olha pra gente e fala me ajuda sacou quando ele tenta fazer alguma coisa que ele não consegue eu falo rapaz aquela mulher tá certa eu tô vivendo isso dentro de casa sabe então assim que aí o papel do homem também bicho proteja a sua família a sua família vai ser óbvio você tem que sentir a sua família quando tá com você do lado ela tem que ter certeza de que nada de errado vai acontecer por mais que possa acontecer o sentimento da sua família é que nada vai acontecer pelo simples fato de você estar esses caras falam como se eles vivessem uma guerra né uma loucura e quando é que isso acontece mesmo outro shame tá falando só por falar pra dizer o que é ser homem ou não tá bom já fui logo dando like sugestão convido a me falar morri pra achar esse podcast é tipo você como você queria que fosse uma paz dica de pauta só idiota sugestão de tema bicho passando por essa fase também aí minha filha fez dois meses domingo passando doideira da porra cirurgia da minha mulher foi de boa já voltamos até fazer neném parabéns Leonardo cara muito essa fase aí se faça mais bebês faça mais bebês nossa Vitor Fernandes azul larapio esse canal é ótimo se der falem de culpa da culpa que persegue o pai relacionado às finanças sinto que aqui em casa eu tô no aneurose de correr muito atrás de dinheiro pra sustentar minha família o primo o primo o primo cheio de dívida com a mulher e dois filhos é melhor do que o cara solteiro tá aí esse aqui é que entra na estatística de suicídio entendeu é esse cara aqui é esse cara aqui eu sei muito bem o que é esse sentimento não é legal não não é legal não não é legal não eu tenho dois filhos e uma mulher que me ama não é legal não é bom não é bom não caia na palácia desses filhos da puta ah você tem você tá com dívida mas você tem mulher e filho não é bom não é legal é pesado dói machuca você fica estressado você envelhece entendeu você perde saúde estressado porque você tem a porra de uma conta pra pagar e você sabe que não tem o que fazer por quê? porque você tem duas mulheres e um filho é isso que piora entendeu é isso que piora a sensação de ter que pagar uma dívida tá entendendo? não eu tô falando pessoal 15 anos sou um homem casado quando você tá com a dívida é ruim é a pior coisa do mundo não é legal não ouçam esses filhas da puta não é legal não é não romantiza essa merda ah você tem dívida mas pelo menos tem duas mulheres e um filho é pior o peso da dívida vira por mil por mil porque você tem pessoas que dependem de você e você não pode fazer nada você não tem o que fazer tanto que uma das frases mais icônicas geralmente quando eu falo com o pessoal é o quê? o pobre não tem tempo pra ter depressão porque ele não ele não tem ninguém por ele as pessoas que dependem dele entendeu? sugestão de tema fidelidade do homem antes e depois de nascer a criança meu amigo que larga a mulher com o filho recém-nascido por conta de uma ex aí vai virar tema né Jimmy cria o discórdio pra galera gosto dessa resenha isso é o conteúdo caralho tenho duas filhas uma nasceu durante a pandemia não fiquei praticamente então fiquei seis meses com ela já fora na segunda filha eu tive muitos problemas por ter um cargo de liderança no trabalho que me exige muito daí deu muito trabalho a reclamação da esposa porque não parava em casa aí para em casa para em casa para em casa acumule dívida fique desempregado pra você ver o que é que essa mulher que tava reclamando que você não tá lá vai fazer vá para em casa filho para para você ver ouça o que a mulher tá pedindo vá lá tirando a vida num sentido péssimo por ter que trabalhar e deixar elas minha esposa achando que eu tava abandonando a família cara quase enlouqueci é isso aí ó galera você vai ver o relato dos caras aqui casados que eles tão dizendo que se tornou homem tem responsabilidade você vai ver os relatos aí isso aqui vai pior é uma maravilha cara casamento é paraíso é uma delícia você entra cai assim ó no mar de rosas né naquele mar do sei lá no limbo maravilhoso tudo branquinho coisas velas é casamento é isso ali os caras escrevendo o que é casamento tomar no cu velho puta que pariu complicado eu larguei uma chefia por alguns motivos e um deles o principal foi a família e ainda perde a mulher né no processo sugestão de tema melhor canal disparado vocês tem que ir no flor trocar ideia top isso de relacionar eu não sei se é algo meu se é algo meu que me trave mas eu não consigo ter algo com alguém sem ter um sentimento recentemente inclusive tá novo relaxa do caralho ver alguém retratando a porra da vida adulta de verdade de fato não tem nada de verdade ali é muito shame né a verdade é alguns comentários aqui e de fato envelhecer cedo ajuda pra caralho hoje com 24 anos sou grato por sempre ter sido o cara descolado da juventude que se dava melhor com pessoas cara de 24 tá falando isso é engraçado demais velhas do que com aquela minha idade hoje tô com a vida resolvida por fazer escolhas de homem de 17 qual é a escolha de homem tá com cara de vendedor de custo safado será que foi essa a escolha de homem ou nascer ou nascer em uma família já abastada né enfim viva lá hipocrisia tá bom é isso aí galera bom terminamos por aqui caralho não quero nem ver o tempo desse vídeo uma hora e oito minutos vai assim mesmo culpa do Cauã é isso aí galera valeu e até o próximo vídeo é isso aí tchau 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 Obrigado.